Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Francisco Elinaldo Teixeira. Professor Teixeira, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui com vocês, particularmente neste momento de lançamento de um livro e divulgação dele. O professor Francisco Teixeira, ele tem uma formação original na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, na área de Sociologia, seguiu na graduação, mestrado, doutorado, mas sempre preocupado com questões de cinema e depois, sempre colaborando também com a nossa Universidade Estadual de Campinas e há mais de dez anos já é professor aqui do nosso Instituto de Artes na área de cinema. Coordenou já o programa de pós-graduação, é atual chefe de departamento e é um grande estudioso do cinema em geral, história do cinema, que é uma área em que ele atua muito, inclusive, com curso de graduação. Mas o ponto que o professor já mencionou do livro que será lançado é justamente sobre o ensaio no cinema. Então, é o tema da nossa conversa de hoje. Então, professor Teixeira, eu gostaria de começar com o nosso público em geral. O que se entende por ensaio no cinema? Bom, a minha área de pesquisa nesse momento, quer dizer, já faz desde o doutorado, que eu fui abrindo esse... São três domínios do cinema. O cinema documentário, o cinema experimental de vanguarda e, atualmente, o cinema ensaístico. O ensaio no cinema é um tema que surge desde o período clássico, desde o Entreguerras, a proposição de que o cinema teria uma vocação, para além da vocação ligada ao domínio ficcional, de contar história, de fazer relatos do mundo e das coisas, teria uma vocação para a discussão de ideias, para a dimensão intelectual. E se observava a tentativa de construção disso no âmbito propriamente do cinema experimental e de vanguarda, mas que não ganhou muito terreno nesse período, nesse momento. De fato, só no período moderno, do pós-guerra, do pós-segunda guerra, o ensaio vai começar a ganhar um relevo, mas ainda não no sentido que se desenvolve hoje, particularmente dos anos 90 para cá. portanto, no período moderno, eu proponho a ideia do desenvolvimento de um proto-ensaio, um ensaio ainda buscando um caminho, uma construção que só vai realmente ganhar relevo no período contemporâneo do cinema, portanto, bastante vinculado ao conceito de sociedade pós-moderna, de cultura pós-moderna, e bastante próximo desta cultura informacional digital, quando de fato ele vem... Era isso que eu ia perguntar, justamente, em que medida essa sociedade digital, sociedade tecnológica, que transformou os meios de registro digital, os meios do cinema, digamos assim, transformou radicalmente, porque o professor mencionou os dois períodos anteriores, ainda entre guerras, evidentemente a tecnologia é muito cara, mesmo depois da guerra, ainda uma tecnologia com o Super 8, tudo já mais recentemente, década de 60, mas mesmo ainda, embora mais popular, já começando a se espraiar, mas evidentemente que nada disso corresponderia ao que vivemos a partir do mundo digital. Então, me perguntaria isso, qual a importância da consolidação dessa experiência do ensaio devido à tecnologia que permite uma democratização tremenda do cinema? Sim. De fato, o grande momento de inflexão do período moderno para o período contemporâneo do cinema se operou com a mudança de suporte, de suporte químico, da imagem para o suporte eletrônico. É o primeiro grande momento. E, no segundo momento, essa inflexão que vem do analógico para o digital, final dos anos 90, começo dos anos 2000 para cá. No primeiro momento, ganha terreno praticamente final dos anos 60, meado, final dos anos 60, começo dos anos 70, que é considerada uma das décadas mais experimentais e muito em função dos suportes novos que surgiram como o Super 8 e dessa mudança de suporte no campo da imagem cinematográfica, depois de um século de impressão química da realidade na imagem, e, de repente, você tem um outro tipo de suporte em que a imagem não tem mais essa impressão imediata da imagem. Não tem, digamos, essa dependência que havia do meio físico. Isso. E isso se radicaliza com a imagem digital. É quando, de fato, o ensaio ganha um enorme relevo na história e na teoria do cinema, obviamente com essa facilitação da base tecnológica. Mas eu costumo chamar muito a atenção para a gente não fetichizar tanto a dimensão técnica. Ela é importante, mas o importante aí é você ter o cineasta, o realizador, o ensaísta, ter um conceito, ter uma proposição, alguma coisa a dizer a respeito do que ele está fazendo. Isso está em primeiro lugar. A base técnica, ela segue um pouco. É como se fosse assim, digamos, a condição, o avanço tecnológico foi uma condição necessária, mas não é suficiente. Não é suficiente. Porque isso no cinema aconteceu desde o final dos anos 50, quando a gente tem a minha atualização dos equipamentos, das câmeras, dos dispositivos, e, sobretudo, a conjunção da tomada de imagem com a tomada de som, a gravação simultânea, que vem das operações da reportagem de guerra, aquele dispositivo muito grande que impedia os repórteres, os cinegrafistas, de entrarem propriamente no campo de guerra e a solicitação a partir daí de miniaturização desse dispositivo. Também no campo da antropologia visual, da etnografia, uma demanda desse tipo, uma maneira do antropólogo circular e registrar de maneira mais discreta as pesquisas, os registros, os encontros que ele promovia com os grupos, sobretudo, naquele momento, os grupos africanos, o caso do Jarrush. E, posteriormente, o aprimoramento dessa miniaturização desse dispositivo com o surgimento de uma série de possibilidades em que a gente chega até a imagem digital. Isso foi um facilitador, mas não a condição suficiente, porque, se você não tem uma vontade de arte, o que dizer, a tecnologia, ela vira um efeitismo na construção fímica. E aí, o professor mencionou que foi justamente nessa sociedade pós-moderna que esse tipo de expressão também se tornou muito mais forte. Então, eu pergunto isso, professor Teixeira, como relaciona essa fragmentação, essa vida pós-moderna, muito centrada em tribos, em grupos que discutem temas e que têm certos pontos de vista, como o professor relaciona isso com o desenvolvimento do ensaio? Bom, como eu falei, o ensaio é uma espécie de último domínio, território que o cinema constrói, diferentemente dos três domínios construídos no período clássico, da ficção do documentário e do experimental. e ele vem junto com todas essas transformações da imagem que começaram da mudança de suporte para cá, da imagem-vídeo para cá, como facilitadores. Na verdade, a gente pode pensar que o cinema ficcional e o imperativo do cinema ficcional de contar história, de fazer relatos, foi a grande linha que se desenvolveu dentro do cinema. Se um jovem perguntasse para um realizador já experiente como eu me torne um cineasta, ele certamente receberia a resposta de aprenda a contar história, aprenda a fazer relato das coisas. Isso chegou a um ponto de saturação, embora com grandes transformações do domínio ficcional, chegou a um ponto de saturação nesse sentido, de explorar a exaustão a essa possibilidade do cinema. E aí que entra a questão do ensaio. Como ele constrói uma linha de fuga em relação a isso e se conecta diretamente com o pensamento, a questão do pensamento se torna, no final do debate, ou da querela moderno, pós-moderno, uma questão central. Uma forma de resistência, inclusive, à sociedade de controle. Esse conceito que também surge no bojo dessa discussão do final dos anos 80. Então a questão do pensamento se torna crucial e aí o ensaio ganha relevo. Porque o ensaio vai tratar basicamente disso, dos movimentos e processos de pensamento do realizador, do ensaísta. Ou seja, o ensaio dá a ver à questão do pensamento. É a importância que ele tem na cultura audiovisual. Já tinha dado a ver no período clássico a questão da percepção, contornado toda a questão da percepção, mostrado, dado a ver para a cultura, para a sociedade. O que é perceber? A articulação dos vários sentidos, catalisados pela visão. E, no pós-guerra em diante, se começou esse processo de conexão imediata com o pensamento. Dá a ver os movimentos e processos de pensamento. E aí, no momento em que o pensamento ganha um relevo muito grande como uma possibilidade de resistência aos controles da sociedade informacional, que tem no seu centro o banco de dados, a informação, o banco de dados, e a confusão que se faz muito entre informação, banco de dados, com conhecimento, que não é. Na verdade, é uma diferença enorme. E a função nossa na universidade é exatamente... Nós recebemos alunos formados nessa configuração da informação, do banco de dados, da internet, e a confusão que se faz aí com o conhecimento. E a gente está sempre repondo com os alunos essa questão, que a universidade elabora conhecimento, não informação. Informação é importante, o banco de dados é importante, a internet é importante, mas não são suficientes. São pontos de partida para a elaboração do conhecimento. Porque é interessante que o próprio conceito de ensaio, que vem lá do francês, essé, inglês, essé, quer dizer, que é um conceito literário filosófico, que você... É um exercício, né? Inclusive, classicamente, um texto, né? Quer dizer, individual, um ensaio filosófico, é um conceito que você desenvolve. Então, é interessante como esse termo foi reapropriado por essa perspectiva justamente de algo que é uma reflexão e não uma coleção de informações. Quer dizer, separar bem o corpus documental, quer dizer, banco de dados, como o professor disse, da reflexão. Da elaboração de conhecimento que pressupõe, né? Essa elaboração do pensamento. De fato, o grande desafio que a gente tem no nosso campo, o cinema é uma arte impura, desde sempre. E a maioria das categorias, dos conceitos, das noções, a gente... Vem de outras artes. Vem de outros campos. Não seria diferente com o ensaio, que, de fato, como você falou, vem da filosofia lá, do século XVI, XVII, do Michel de Montaigne, uma ruptura grande com o pensamento filosófico daquele momento, porque era a recusa do tratado, da noção de tratado, da prerrogativa do método, tal como se formulava naquele momento, né? E vai ganhando desdobramentos nos últimos séculos, entra na literatura, começa a ser elaborado na literatura e, ultimamente, no cinema. Então, a gente tem todo um trabalho, porque não dá para você passar do conceito de ensaio de filosofia e literatura diretamente para o cinema, sobretudo porque a gente tem essa prerrogativa, esse privilégio da imagem, que nessas outras esferas do saber, do conhecimento, não tem. É mais a palavra, a linguagem articulada. A gente tem a imagem que, para a gente, é fundamental. Como pensar por imagem? É isso o nosso ponto de partida. Então, o primeiro desafio que a gente tem é fazer essa tradução intersemiótica do conceito de ensaio da filosofia e da literatura para o cinema, levando em conta isso. Quer dizer, o ensaio, desde a filosofia, é um pensamento antissistemático, com uma dimensão anticartesiana, nesse sentido do penso, logo sou, psicólogo, existe essa onipotência do pensamento firmada desde o cartesianismo, essa prerrogativa do método, que o ensaio desvia completamente. O ensaio, e nessa dimensão, o ensaio é eminentemente experimental. É sempre uma experimentação do próprio pensamento do realizador. E aí, muito ligado a esse mundo pós-moderno que vivemos. Olha, professor Francisco, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, porque é um tema fascinante, é um tema novo, assim, para o público mais amplo, que às vezes não tem contato, como o professor disse, com essas experiências, tem muito mais com o cinema comercial. Então, queria agradecer muito a sua participação no programa de hoje. Foi um prazer estar aqui, divulgando esse trabalho, é o primeiro trabalho no Brasil sobre esse tema. A gente não dispunha até agora de referências bibliográficas, de uma sistematização desse assunto. Então, é um trabalho pioneiro nesse sentido e que faz parte das pesquisas que eu levo lá no departamento de cinema. Agora está em curso uma pesquisa específica sobre o ensaio no cinema brasileiro. Olha, com essas palavras conclusivas muito, digamos assim, positivas e que inspiram os jovens, eu gostaria de dizer a todos que esse programa e todos os outros Diálogos Sem Fronteiras estão disponíveis no site da RTV para download, também no canal YouTube, podem ser baixados. E com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteiras. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri